Gente, o meu pai faz muitas coisas, ele é mestre de cerimônia, senhoras e senhores e o meu pai também a gozar as plantinhas. O meu pai também canta, tomei teclas e marca o show, sábado do forró e a galera começou a dançar e passou uma menina mais linda. E o meu pai é o rei dos cachorros. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. O pai gosta de celular, e aí vinha, e aí maninha. O meu pai briga comigo. Tãozinho, vai escutar, Tãozinho. Menino, deixa o celular, menino. Vai ler, vai fazer alguma coisa, vai brincar. Pô pai, deixa que o meu pai faz uma pizza deliciosa. Sabe pai, então, eu te amo, mas você mora dentro do meu coração. Você é meu grande amor, dentro do meu coração. Durma bem que estou aqui, cuidando de você, que já faz parte do meu ser. Nunca eu te deixarei. Durma bem que estou aqui, cuidando de você. Te amo, paizão. Beijos, feliz dia dos pais. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que amar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ser abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá me estender sua mão. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro. O presente que a vida me deu logo que eu nasci. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter. E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer. Você me segurou no colo...